airdrop panda inu olá pessoal bem vindos a este vídeo só para vos dizer aqui muito rapidamente que a interconnect tem aqui mais uma pré-venda deste token panda inu eu acho que já falei a alguns de vocês para estarem alertas a isto porque às vezes as pessoas dizem ah Eduardo não falaste não disseste nada eu tenho que falar das vezes as pessoas a que não têm conhecimento dos meus vídeos vejam lá eu entrei aqui com 500 dólares neste token 500 imagina se eu tivesse colocado mil tinha aqui quase 100 mil dólares ok não sei se vai ser possível tirar isto daqui tudo um dia eu sei que já retirei vejam lá vejam lá está aqui já retirei este é outro IFI vejam lá withdraw já retirei aqui com sucesso duas vezes ok em julho e agora em agosto não fui muito mas tem dado para sacar e trocar lembrando que aqui por exemplo o token IFI que comprei aqui está a 14 dólares mas quando nós vamos vender fora por exemplo na PancakeSwap estamos a falar de vejam lá IFI está aqui na está aqui na CoinMarketCap estamos a ver que ela está a 92 dólares não está a 14 centimos 92 dólares ok pessoal então quem quiser entrar aqui e comprar este token que falta 10 dias 14 horas em pré-venda porque assim quando for começar aqui em pré-venda vai estar o que a 10 centimos e depois vejam eu comprei a 10 centimos está a 14 estamos a falar 48 mil dólares ok como é que nós entramos aqui basta nós entrarmos aqui fazer aqui um depósito tem aqui vários depósitos ok vocês podem adquirir a moeda ok vocês podem adquirir a moeda ok esta da SCC desta plataforma Hector Connect que depois quem tiver 20 moedas SCC este aqui também serve para este Snapshot 20 moedas SCC deste exchange que custa 37 centimos vai ganhar um token Panda Inu gratuitamente ok preciso ter atenção depois o token também vai estar vai estar aqui para o token vai estar aqui para o token o token vai estar aqui para venda vai estar aqui para venda vai ficar aqui para venda vai estar aqui ok ok Wi-Fi Wi-Fi se eu quiser comprar vamos ver se ainda dá para comprar Tron Private Sale ainda dá para comprar se vocês quiserem estão a ver ainda dá para comprar o token agora este Panda Inu também vai dar para comprar logo em breve pessoal logo em breve em 10 dias por isso o que vocês têm de fazer entrar aqui eu vou deixar este link Da Ether Connect, vocês têm de fazer o registro aqui, fazem o registro normal. Depois já podem comprar, se quiserem, ainda este token, IFIP, ok? Ou se não, fazer aqui um depósito, vocês compram aqui moedas a 37 cíntimos, vai-vos dar também já aqui algumas moedas por dia, e deixem aqui em staking, ok? Depois, quando começar o pre-sell, vocês também têm, por exemplo, como este, vir aqui e comprar, vejam lá, comprar, e tem aqui várias formas, Bitcoin, Tron, Ethereum, Smart Chain, ok? Por isso, até lá, deixem um dinheiro aí, nem que seja na Metamask, e depois compram o token. Eu tenho levantado aqui quase todos os dias, meus amigos, quase todos os dias, vejam lá, eu tenho aqui, pronto, eu já levantei ontem à noite, aqui, vejam lá, a depósito, onde é que está? Withdrawal, vejam lá, Withdrawal, não, 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 aqui. Então, vejam aqui, eu praticamente todos os dias, vejam lá, ontem, dia, hoje, hoje é dia 6, fui ontem à noite, durante esta madrugada, eu saquei aqui 80 moedas. 80 moedas, estamos a falar em 20 tal euros, vejam lá, já saquei aqui, está aqui o valor total, já saquei aqui 307 dólares em moeda SEC. Portanto, eu coloco, mas podemos sacar todos os dias, então, aqui, 0.33, que vai-me caindo aqui. E, claro, se vocês referirem a alguém, também vão ganhando todos os referidos. Eu tenho 300 pessoas aqui, mas, só 3 estão ativas. Por isso, meus amigos, vai ficar o link na descrição, apanhem esta oportunidade, não é nenhum conselho de investimento, vocês fazem as vossas pesquisas e vejo-vos no próximo vídeo. Ok, pessoal, até à próxima. Fui! Fui!